Olá, no Encena de hoje a gente vai falar sobre um ambiente bem divertido que é o circo. E sobre isso a gente está aqui com o palhaço Matraca e o palhaço Moroco. Tudo bem, gente? Tudo bom? Gente, como é esse ambiente do circo, eu vejo as roupas coloridas, a gente se anima só de estar aqui no estúdio, é bem divertido sempre. Sim, hoje inclusive estamos de rosa, pelo outubro rosa. Pois é, a gente até combinou, não foi nada combinado não. Não, mas sim, o palhaço é isso, a alegria, tem que ser extrovertido, tem que levar alegria para as pessoas, então nada melhor do que sempre estar animado e alegre. E como é a rotina de viver no circo, está sempre em cada lugar, aqui vocês estão aqui em Fortaleza, já tem 10 meses, a gente estava conversando, tem artistas de várias nacionalidades, né? Sim, nessa pandemia foi muito bem unir-nos mais ainda para passar, porque como estamos todos juntos, foi conhecermos mais ainda. Então, cada dia fazíamos alguma coisa distinta, como falamos já, que tem tradição de cada cidade, de cada país, tem uma tradição de comida. E nós experimentamos a comida de cada um. É que no circo existem 23 nacionalidades, então imagina, a gente experimentava a comida da Mongólia, da Rússia, da Argentina, os churrascos, né? E a gente já, normalmente não costumamos ficar tanto tempo na cidade, mas devido à pandemia, ficamos seis meses parados, né? E retomamos há um mês. E, bom, normalmente ficamos entre quatro a cinco meses em cada cidade. Nós já estávamos na parte de finalizar quando chegamos aqui. Aí nos pegou a pandemia, que já estávamos por sair da cidade. Aí nos pegou a pandemia e agora não temos como sair, então temos que ficar mais tempo até se normalizar um pouco para poder continuar trabalhando. E para isso, esses seis meses serviram a gente também, para a gente se renovar. Já que o circo ia reestrear na cidade, então a gente mudou todo o espetáculo, fazendo apresentações novas, para o público chamar a atenção do público e poder retornar ao circo, né? Quem viu o espetáculo anteriormente, vai vir tudo distinto agora. Pronto, então já é um convite para ir ao circo Amaro, que está aqui pertinho, né? E nessa rotina da pandemia, foi muito afetado para vocês que trabalham aí da arte, trabalham com o público, né? Nos primeiros dois meses, sim, foi muito, foi muito. Nos primeiros dois meses, foi aquela coisa de não sair. Aqueles medos de não sair do trailer, nem do trailer saímos. No começo, ele só saía para ir no mercado comprar as coisas e voltava. E só ele. Aí eu, aos poucos, me fui animando a sair. Vai ganhando confiança, né? Vai saindo aos pouquinhos, né? Mas, claro que minha esposa demorou um pouco mais ainda. Mas, depois, já fomos habituando, sabendo como lidar com isso. Conduzir, né? Com os cuidados. Para nós, foi muito importante a convivência também, né? E ficamos muito avalados por não trabalhar. E por cada vez que faziam reportagem, nos tocava muito no coração, porque não podíamos fazer o que podemos, o que sabemos. Alegria. A gente nunca imaginou que ia sentir tanta falta de trabalhar, de se maquiar, de fazer aquilo que a gente gosta, né? A gente, essa pandemia mostrou para a gente também o quanto é importante a gente fazer o que a gente faz, né? Porque não é só fazer um trabalho, é levar alegria. E ainda mais nessa época de pandemia, acho que o que mais se precisa é a alegria, né? Então, é um fator fundamental, eu acho que o circo em si, para toda a família, porque o circo é uma das únicas artes onde não é só para criança, não é só para adulto, é para a família. Então, você pode vir e desfrutar por duas horas e esquecer os problemas, esquecer de tudo isso que a gente está vivendo e sair renovado. E falar em renovar, vocês disseram que nesse período deu para renovar, o que é que o público agora pode, o que é que vocês prepararam aí para essa reestreia? Bom, no começo a gente fazia uma apresentação onde a gente interagia muito com o público. E agora, por conta do distanciamento, a gente teve que modificar tudo isso. E também foi um desafio para a gente também, né? A gente se reinventar e fazer apresentações com o que está acontecendo hoje em dia também. Sim, inclusive é isso, nós fizemos duas lives, o circo fez duas lives, com total sucesso, porque recaudamos, ajudamos a muitas pessoas de circo que não tinham recursos, condições, e ajudamos nessas duas lives a outros círculos pequenos, que olhando no Instagram, você dá para ver o circo que fuimos e tudo isso. Então, todos os nossos trabalhos fizemos nessas duas lives, trabalhamos, as palhaçadas nossas, e quando vamos a trabalhar agora, que faz um mês, né? Um mês. Um mês que já estamos trabalhando, antes da estreia falaram, mas vocês fizeram tudo, já está gravado, já todo mundo vendo a televisão, e agora? Agora temos que fazer alguma coisa, e o que estava falando ele, nós adaptamos outras coisas à atualidade. Já tem como, por exemplo, as máscaras contra o coronavírus, e tem muita coisa lá dentro, que nós brincamos... A questão do álcool em gel, do distanciamento, eu acho que, como tudo, né? A gente tem que ir adaptando ao que está acontecendo hoje em dia. Por exemplo, hoje estamos aqui... De outro brulho. De outro brulho. E colocamos dancinhas do TikTok nas nossas apresentações. Tudo que está acontecendo no dia a dia, a gente vai tentando acrescentar para ficar uma coisa mais atualizada, mais moderna, né? Além dos artistas também, que começaram a fazer coisas que... Porque, normalmente, um artista não faz só uma coisa, ele tem uma base de tudo. A partir dessa base, ele faz as apresentações que eles mais gostam, né? Sim, e lá no circo, de um modo geral, todos os artistas, palhaços, trapezistas, tiveram que fazer isso, é live, essas coisas, se adaptaram, né? Sim, sim, e foi uma forma também da gente não ficar maluco, né? Porque a gente... Todos os dias era o pior horário para a gente, era das seis da tarde às sete horas, que a gente via as luzes se acendendo, aquele cheirinho da pipoca, aquela sensação de preparação, e chegava esse horário e não tinha nada. Era terrível para a gente isso, né? Sim, para nós, de vez em quando, assim, era sete da tarde, e eu, muitas vezes, ele vinha para casa e eu estava pintando a palhaça, o que está fazendo essa hora? Não, o que está meu sobrinho lá? E eu falei para ele que vinha pintar, para meu sobrinho da Argentina, e fazendo para ele... Fazendo vídeos, assim, porque... E o pessoal também do circo, para manter a rotina, teve uma preparação física também, para quando voltasse e não chegasse, porque pesa muito, é muito puxado. Eles trabalham muito com o corpo, tem que manter o condicionamento físico, a alimentação, então eles mantinham... A rotina, né? Mantinham a rotina de ensaios e preparação física para quando voltasse, né? Tivesse tudo em ordem. E o circo vai ficar aqui até quando? Já tem data? Não, não sabemos. Não, não sabemos nada. Foi dependendo do movimento do público, que, graças a Deus, foi um sucesso, né? A verdade é que foi isso, né? A gente tinha das crianças, as crianças, foi a mais especial de todas, para mim, particularmente, porque a gente veio de uma pandemia, né? Como a gente está falando, e veio, assim, as criançadas todas alegres, foi emocionante. Porque nós fizemos aquelas lives, fazíamos e trabalhamos, mas não tínhamos público. É, não tem a interação, né? Claro, fizemos muitas... Vinha uma banda de música, tocando na frente do circo, e não tinha pessoal. Quando parava o carro lá, nós desesperados, falando com o carro, gritando, assim. A gente costumava falar assim, a gente trabalhou na live, o Cirque Amar trabalhou para 100 mil pessoas, mas, ao mesmo tempo, trabalhou para uma câmera. Então, não tinha... A gente acha que nunca teve um público tão grande, né? Porque foi uma experiência muito bacana também, né? Por exemplo, nós trabalhamos, para você ver, o limite nosso é a aluna. Termina a aluna, e aí se termina a última cadeira. E nós trabalhamos aqui, e sempre olhando o público, para trabalhar para o último, como se nós não estéssemos olhando o último lá, para olhar a todo mundo. E aí não tínhamos que ler, tínhamos que ler na câmera. Então, era totalmente distinto o foco do picadero. Olhar aqui essa câmera, que a outra... O palhaço é um pouco mais complicado, porque ele tem aquele contato de visual, de olhar da criança, né? Existe um contato, assim, bacana. Ah, isso foi bom. É, existe a resposta. O artista não é um artista, faz o seu número, apresenta, e tchau. O palhaço é um palhaço, precisa da risada, precisa do carinho do público, né? Precisa da resposta, né? Exato, exato. Gente, e aqui eu sei que tem a geração, aqui é o... Por trás, aqui, dessa roupa rosa, tem o Celso e tem o Celso Alberto, e já são geração de palhaços, já trabalha de geração em geração. Como é isso para vocês? Bom, no meu caso, meu pai era domador e minha mãe era trapecista. E os dois, domador e acróbata, né? Segurava aqueles portores que seguravam as minhas aqui, né? Então, aí se conheciam minha mãe e eles, e se casaram, então assim, mas antes disso, meu pai, meu avô era dono de circo, e minha tataravô vem da Europa, e tudo assim, né? Então, vem passando uma coisa para outra. Na minha vontade, era ser trapecista e domador como meu pai, mas meus tios eram palhaços. E eu tive uma queda muito grande por meus tios, espero que eu tive. Então, e tem uma foto onde estávamos, tem todos, ele pequenininho, meu sobrinho, eu, meu primo e meu tio, na escada, assim. E, então, você, um não vai passando o que sabe, o que mais sabe, para o filho. E ele aí, já conta a história tua. E o palhaço também. É, a minha, no começo eu tinha um pouco de vergonha de ser palhaço, por conta de, eu ia na escola, então eu ficava, ah, de me chamarem de palhaço, eu ficava meio acanhado, assim. Mas, à medida que eu fui crescendo, eu fui vendo que era uma coisa bacana, que as pessoas gostavam do trabalho, gostavam, né, de ver a gente se apresentar. E eu fui tomando muito gosto por isso. E cada vez gostando mais, me aperfeiçoando mais. Eu comecei a trabalhar com quatro, trabalhar, né, com quatro unhas de idade, meu pai me botava para brincar junto com ele. E eu fui pegando o gosto naturalmente, né, de ser palhaço. E hoje em dia, eu tenho uma filhinha de dois anos de idade, junto com minha esposa, que é acróbata também. E lá em casa está uma guerra. Ela quer que seja acróbata e eu quero que ela seja palhacinha. Mas eu já vi isso dela de palhacinha, a mãe dela já vi a Sheila de bailarina. Então vai decidir, então ela vai decidir quando ela tiver. Mas todo mundo fala que ela vai ser palhaça, porque ela é bem engraçadinha. Fala engraçada. E já estou com o vovô, né, já com o vovô, já trabalhou. Ela já entra assim para brincar com o vovô também. Então, mãe. Mãe, sinto muito, mãe. Não vai ter jeito. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês aqui. E quero que vocês, por favor, façam um convite para que as pessoas possam ir ao circo lá prestigiar que vocês estão de volta. Claro, e vamos falar para todo mundo que agora, nessa Câmara, mês das crianças, tem uma super promoção. Claro que sim. As crianças não pagam. É isso mesmo. De graça. Cada adulto pagante, a criança é de graça. E tem espetáculos de quinta a sexta, às 20h30, sábado, domingo e feriados. Às 16h, 18h e 20h30. As crianças são de graça de dois anos até 12 anos. Entendeu? Aí, mas, ó, o espetáculo está imperdível. Espetáculo para toda a família, que nem a gente falou. Vocês vão ver motos voando, o Globo da Morte, com oito motos. Vai ter artistas da África, Mongólia, Rússia, Argentina. Tem uma mulher que se troca de roupa em um segundo. Um segundo. Aquela que estava no Carnaval, no Rio, no Rio, ela está aqui. Ela está aqui. Então, é um espetáculo realmente para toda a família, que eu garanto. Quem assistiu, pode perguntar para quem assistiu, que vão com certeza recomendar. Tudo renovado. Mais importante, quem viu antes, não vai ver a mesma coisa. E lembrando também que tem toda a segurança de distanciamento, álcool em gel, máscara, todas as regras, né, as normas exigidas estão no Cirque Amar. Pode comprar ingresso online, no... Pelo PagFácil, se não me engano, ou... Mas também pode comprar na hora, que é tranquilo. É tudo seguro, atendendo as normas sanitárias, né? Exatamente. Então, fica aí o convite, gente. Olha lá. Criança grátis, de 2 a 12 anos de idade. Com um adulto pagante. Com um adulto pagante. A criança é de graça. Fica aí o convite. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Ei, o que foi? Como é isso? É que fica a minha filha. Ui, não gosta. Olha só, meu Deus. Ei, tchau, 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 tchau. Alô, sim, mamãe, sim, mamãe. Alô, não, eu tô aqui. Eu tô aqui, matraca. Eu tô aqui no programa de Luciana. Sim, eu tô no programa de cena. Ei, matraca. O que foi? Você tá interrompendo aqui. Ai, desculpa, aqui eu tô... Luciana, deixa eu fazer um negócio aqui. O quê? Eu posso botar uma foto para dar mais rápido, rápido. Esse é um negócio aqui importante para conversar. Sai daí, você sai daí. Atenção. Um, dois, cinco. Olha, esse celular é especial porque a foto sai na hora. Ah, que ótimo. É na hora. Instantâneo. Instantâneo. Olha aqui. Atenção. Olha só. Uau. Eu saí de olhos verdes. Sai na hora. Que lindo. Eu posso tirar uma foto sua? A minha? Sim, sim. Com licença. Eu sei que vou deixar. Atenção. Um, dois, três e... Tic, 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 tic. Ah, agora sim. Tá bem como sai na foto. Ah, agora sim. Um momento, um momento. Ah, eu sei que eu saí de olhos verdes, né? A minha também vai sair de olhos verdes. Linda. Linda. Linda, olha. É uma droga. Ah, não, não. Não sorri. Não sorri. Não sorri. Não sorri. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Desculpa, desculpa. Não, não, mas calma, calma, calma. Não briga, não briga, não briga. Não vamos brigar. A gente veio aqui para mostrar a nossa mágica. Ah, que legal. O que eu vou fazer? A mágica. O que mágica? Pega a mágica. A mágica, a mágica. Vamos fazer aparecer uma pombinha. Aliás, ela vai voar. Ela vai voar e vai deixar todo mundo surpreso. É a nossa pomba. Está meio a murcha a nossa pombinha. Vamos colocar ela aqui. Aliás, ela vai voar. Ela vai voar essa galinha aqui. Ai, está bom. Então, todo mundo de casa assim, contando com a gente, está bom? Está bom. Cinco, quatro, três, dois, um. Pago! Oi, o que foi? O que é isso? O que foi isso? Eu saio voando. Deixa eu ver aqui. O que você fez? Não, eu tenho que voar. Eu não vou. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. E, tchau. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.